Vladimir Putin chegou segunda-feira à Mongólia e não foi detido como se previa. A Mongólia é um dos 120 países membros do Tribunal Penal Internacional e um dos signatários do Estatuto de Roma, tratado para julgar crimes graves dos Estados e era suposto por isto cumprir os mandatos de captura emitidos por este tribunal. Em contrapartida, o presidente da Mongólia recebeu o líder russo como pompa em circunstância e os dois líderes sentaram-se em conversas que visam reforçar os laços entre ambos os países. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de captura para Putin há 18 meses por alegados crimes de guerra relacionados com a invasão da Ucrânia. Apesar do compromisso que a Mongólia devia assumir e dos apelos de Bruxelas, não há sinais que o líder do país vá cumprir o mandato de captura e prender Putin em solo mongol.